Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, vou iniciando mais um vlog com vocês aqui. Deixa eu tentar arrumar aqui o meu... Tá caindo? Peraí, viu? Tô caindo aqui, gente, o celular, e aí eu vou iniciar o meu dia aqui, tomando um cafezinho. Eu coloquei alto, gente, porque tá caindo, sabe? Se eu deixar pra baixo, vocês não vão conseguir me ver. Tô tomando um cafezinho aqui, ó, café com leite, pedacinho de pão. Gente, iniciando mais um vlog com vocês. Tá chuvoso aqui em Baruerim. São Paulo hoje, gente, tá caindo chuva. Foi a noite, eu acho que a noite todinha que tava chovendo. A noite todinha já amanheceu chovendo. Eu vou preparar, gente, o meu almoço. Já vou iniciando no almoço. Eu tenho uma loucinha pra lavar também. Preciso da panela de pressão. Porque ontem eu fiz uma... Eu fiz... Eu fiz uma carne ontem. Carne não, fiz mocotó, né? Aí hoje eu vou cozinhar feijão preto. Aí eu vou lavar a primeira panela de pressão, dá uma limpadinha no fogão. E vamos iniciar aqui o nosso vlog, tá bom? Peço que você deixe o seu like, se inscreva, comenta, compartilha. E vamos lá, gente, donas de casa, se erguer aí. E vamos se animar, né? Porque tem vezes que a gente fica muito desanimadinha de limpar a casa, de fazer comida. Isso é normal, gente. Todas nós passamos por isso. Só que nós não podemos também baixar a cabeça e deixar, né, esse desânimo tomar conta. Então, vamos lá para o vídeo. Vou terminar meu cafezinho aqui e já volto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui ó, está meu feijão preto, deixei ele de molho. Vou fazer um feijão preto com calabresa. Aí, gente, eu tenho aqui essa carne seca, ó. Eu vou tá cortando ela, pra tá colocando no feijão. E aí, o que que eu faço? Primeiro, eu coloco ela pra cozinhar, que ela é um pouco dura. E depois que eu venho colocar o feijão e colocar a calabresa. Aí eu corto assim, os pedacinhos assim, ó. Eu cozinho ela primeiro porque ela era daquela carne dura, sabe? Não era daquela carne molinha. Aí, se coloca no feijão, depois ela fica... O feijão fica cozido e a carne fica crua. Aí aqui eu coloco, ó. Não coloco nada, só coloco a carne mesmo. Aí eu coloco a tampa, vou cozinhar. E depois que tiver cozidinha, aí eu venho acrescentando nos outros. Agora, gente, eu já reservei aqui a linguiça. Vou deixar ela aqui. Agora eu vou temperar o meu frango. Vou fazer um frango cozido hoje. Aí, enquanto eu corto os temperos, gente, Eu vou deixar esse frango aqui no limão. Vou passar uma água. A gente vai espremer aqui o limão. Vou deixar aqui pra tirar aquela misca, né, de frango. Aí eu deixo aqui um pouquinho. Aqui eu tô espremero o limão inteiro. Eu deixo aqui, ó. Vou picar os temperos que eu vou usar. Ó, aqui eu tenho cebola, tomate e pimentão. Então, gente, coloquei a banha aqui, ó. Agora, vou colocar a cebola e o alho. Vou dar uma fritadinha aqui. Gente, ó, vou colocar aqui o sal. Coloral. Eu sempre gosto de fazer assim, gente. Eu coloco aqui antes de colocar o frango. Esse daqui, ó, eu pego a marido porque o meu acabou. O meu tempero baiano eu tenho que comprar. Vou colocar um pouquinho dele também. Esse aqui é gengibre em pó. Também gosto de pó. Páprica defumada. E açafrão. Coloco tudo. Agora, vamos colocando o frango, né? Colocando o frango aqui. E agora, vamos mexer os temperos. Aí, gente, eu já venho colocando aqui, ó. Tomate e o pimentão. Agora, aqui, eu vou deixar ele dar uma refogada. Porque aqui o frango vai soltar um pouquinho da água, né? Dele mesmo. E depois, eu só acrescento, gente, um pouquinho de água pra cozinhar esse frango aqui. Então, eu vou deixar ele aqui quietinho. Vou provar o sal. Tá bom de sal. Vou abrir aqui a panela da carne. E aí, eu vou colocar o feijão agora. Eu coloco com a água do feijão. Porque eu lavei esse feijão antes de deixar de molho. Aí, agora, eu venho com os temperos. Agora, gente, eu tirei um pouquinho da água porque eu achei que tava muita água, sabe? Agora, eu vou colocar aqui o colorau. Páprica defumada. Deixa eu ver. E vou colocar aqui. Eu vou pegar marido também. Só pra dar um temperinho. O sal, eu vou provar aqui. Porque como eu não escaldei a carne, gente, ela é bem salgada, né? Vou ver se vai precisar de sal. Por enquanto, não vai precisar. Vou deixar cozinhar agora o feijão. E depois, eu termino com o tempero que eu vou temperar com cebola, alho e a linguiça. Já coloquei aqui no fogo. Ó, gente. Ó. Ó o tanto de caldinho que tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui o coentro e vou adicionar água. Coloquei, gente, o coentro. Agora eu vou colocar aqui só um pouquinho de água. A minha água tá quente, tá? Ó. Não vou encher a panela de água, não. Só essa quantidade aqui mesmo. Vou baixar aqui um pouquinho o fogo. E vou deixar esse frango aqui, ó. Cozinhar. Gente, agora eu vou cozinhar aqui o arroz, ó. Eu coloquei aqui um pouquinho de banha, um pouquinho de alho e cebola. Ó. Aí eu vou colocar o arroz. Gente, eu não lavo arroz, tá bom? Antigamente eu lavava, mas hoje eu não lavo arroz, não. Ó. Vou fazer esse arroz, gente, com água quente. Gente, enquanto eu preparo lá a comida, né? Você quer essa louça aqui, ó. Porque é assim, gente. Eu não sei vocês, mas eu... Eu vou fazendo a comida. E já vou, gente, lavando as louças pra não deixar acumular em cima da pia. Porque se você deixa acumular... Deus me livre. Olha, eu sou muito chata, gente. Com louça na pia eu não gosto. Eu não gosto porque é frio, né? Você acumula um monte de louça, sei lá. Cada um tem um jeito, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto. Que nem, ó. Eu tava fazendo aqui os temperos, tudo. Aí fui jogando na pia. Aí depois que eu coloquei tudo lá, com o fogo ligado, tudo preparando, eu venho já lavando a minha louça. Já lavo a louça. E aí já vou secando também pra poder guardar. Porque se você deixa, aí acumula muita louça em cima da pia. Eu sou daquelas que eu não gosto de pia... De pia suja, sabe? Eu gosto da minha pia, assim, sempre limpa. Gente, agora eu vou temperar aqui o feijão. Coloquei aqui, ó. Olha, o cebola na banha. O feijão, gente, eu já tirei aqui da pressão, porque eu queria ver como que ele tava. Ele tá cozido, só que eu deixei ele aqui pra o caldo dar enroçadinha, sabe? O caldo ainda tá bem fino. Aí aqui eu vou fritar cebola e o alho. Vou colocar aqui a calabresa. Na verdade, geralmente, eu vou colocar a calabresa primeiro pra fritar. Mas não tem problema, não. Aí aqui a gente frita a calabresa e depois coloca a mão feijão. Aqui, gente, o arroz já tá pronto. Já desliguei. Ó, o arroz sempre cozinha mais rápido, né? O frango, ó. Tá quase pronto também. E aqui o feijão. Ó. Tô deixando no fogo, sem a panela de pressão, pra poder dar uma engrossada no caldo. Enquanto frita aqui a cebola, o alho e a calabresa. Aqui, gente, eu tenho um couve refogado que eu vou colocar aqui pra nós almoçar também. Então, gente, olha. Já desliguei aqui o feijão. Olha como que ficou. Agora eu vou colocar aqui cebolinha e coentro. Ó. Vou colocar essa quantidade aqui dentro. Deixa eu dar uma mexida aqui. Ó. Agora eu mexo aqui, gente. Fica muito saboroso. Na minha comida, gente, não pode faltar o coentro e a cebolinha. Faz toda uma diferença. Olha só. Olha que feijão delicioso. Então, já está pronto aqui o meu almoço. Vou colocar aqui no prato. Vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui está, ó. Feijão, arroz, o franguinho, o couve. Aqui em cima do couve, gente, Joguei um pouquinho do caldinho do frango. Então, aqui está o prato do meu esposo. Vou fazer o meu também. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui um pouquinho. Vou ficando por aqui, tá bom? Vou editar esse vídeo aqui, deixar ele um... o pouco mais curto que eu puder, tá bom? Pra não ficar muito longo, né? Então, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí mais um dia, mais um vlog. Hoje, na verdade, gente, eu ia dar uma limpar na cozinha, na sala. Só que eu vou ter que sair, então não vai dar tempo de eu fazer isso hoje, mas depois vai ficar pra um próximo vídeo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!